O incrível caso de Phineas Cage foi um dos estudos mais importantes da influência da área pré-frontal sobre a expressão emocional. Resultou de um acidente de trabalho em uma construção de uma via ferro em Vermont, nos Estados Unidos. No dia 13 de setembro de 1848, enquanto socava o pó explosivo em um buraco, se distraiu por um momento e bateu com a barra de ferro que utilizava, ocasionando uma faísca e ocasionando uma explosão, que resultou, como foi denominado, o caso, passagem de uma barra de ferro através da cabeça. Após atravessar seu lobo frontal, a haste saiu pela parte superior do crânio de Cage. Inacreditavelmente, após ser carregado em um carro de boi, sentou-se areto no carro e foi levado a um hotel, onde chegou a subir num lance de escada. O buraco que atravessava sua cabeça tinha nove centímetros de diâmetro. Ele conseguiu sobreviver ao acidente, mas sua personalidade, antes caracterizada pela responsabilidade e seriedade, mudou radicalmente, embora com suas funções cognitivas basicamente normais, ele perdeu totalmente o senso de responsabilidades sociais e de planejamento comportamental. Não se conseguia fixar em um emprego e falava profanidades e o que lhe viesse à mente. Seus amigos não mais o reconheciam. Esse caso demonstra o papel da área pré-frontal na regulação da expressão emocional. A área pré-frontal corresponde à parte anterior, não motora do lobo frontal. Funções. Escolha de opções e estratégias comportamentais para cada situação. E ainda, claro, o controle do comportamento emocional, que faz juntamente com o hipotálamo e o sistema límbico. Devido às suas funções comportamentais, essa área também pode ser conhecida como a área do bom senso. E ainda, claro, o controle do comportamento emocional, que faz juntamente com o hipotálamo e o corpo.